Love Songs. O amor está no ar. O amor está no ar. Deus Pedra. A partir de agora a gente está junto, ao vivo, por onde você estiver. Certinho? Obrigado pela sua companhia. Nosso programa hoje falando de algo bem interessante. Como lidar com a traição, né? De repente você está vivendo essa situação na sua vida e de repente não só uma traição envolvendo um relacionamento amoroso, né? Mas de repente um relacionamento com os seus pais, com os seus colegas, com os seus amigos, relacionamentos no trabalho. Como superar uma traição? É um assunto bem delicado e que a gente deve sim falar, aproveitar desse espaço que a gente tem para falar, para a gente conversar, para a gente dialogar. Certinho? Então bora começar aqui. Algo que eu gostaria de deixar claro é que envolve embasamentos naquilo que eu pesquiso, naquilo que também eu passo na minha convivência diária, né? E com as pessoas que eu converso, né? Eu vou adaptando a minha vida conforme eu vou conversando com as pessoas, vou entendendo as formas diferentes de se pensar. Então, tudo que for dito aqui é com base na vida. De repente você não vai concordar com algo, você não é obrigado a concordar, certinho? Mas a gente está aqui para conversar, para dialogar. De repente também se você quiser comentar algo, fique à vontade. Vá no Spotify. No Spotify não tem ainda a opção de comentar o podcast. Mas quer comentar? Fique à vontade. Me dê um feedback pelas redes sociais, certinho? Estou te esperando. Tire um tempo. A primeira coisa que você deve fazer é tirar um tempo para você, para você perceber o que aconteceu realmente, né? Quando você é atraído por alguém, a melhor solução de curto prazo é evitar aquela pessoa, né? Tanto quanto fisicamente e também eletronicamente. Palavra difícil de falar, né gente? Pela rede social, fica mais fácil assim. Você deve evitar a pessoa. Todo tipo de... Sabe por que isso é importante? Porque isso vai te ajudar a ter um detox, né? Eu gosto de usar essa palavra, um detox. Você vai saber que aquela pessoa, por enquanto, ela está ali, ó. No escanteio. Sabe por que isso é importante? Porque isso vai te ajudar a entender o que aconteceu. Da sua forma. Lógico, você deve sim escutar a pessoa. Saber o que ela tem a dizer. O que é que aconteceu. Mas o importante é você saber o que aconteceu por si próprio, né? Tomando as suas próprias decisões sem ter que tomar decisões com base no que a pessoa pensa. Porque na maioria das vezes, você pode voltar para a pessoa simplesmente porque ela está pedindo. Porque você tem um sentimento amoroso por ela. E nessa questão, né, de não ver eletronicamente, significa não ver, não enviar mensagem, não verificar as redes sociais da pessoa de 5 minutos, né? Eu sei que você quer conversar com aquela pessoa. Você quer saber como é que ela está sentindo em relação àquilo tudo. Mas você deve se preocupar com você. Olha, vamos fazer uma analogia aqui. Pense nos sentimentos sobre os quais falamos quando somos alimentados por egos falsos, né? Pense no fogo. O fogo queima forte, né? Os sentimentos brilham em brasa nas chamas. Imagine isso. O combustível desse fogo, né? É o contato com aquela pessoa que você traiu. Então, pensa no combustível. Quando você coloca fogo no combustível, ele vai pegar fogo, né? Vai dar uma explosão, podemos dizer assim. Então, o fogo, para o que o fogo queime, né? Você deve parar de adicionar combustível a ele. Você deve tirar algum tempo e romper os laços que você tem com aquela pessoa que traiu você. Agora, se essa pessoa tentar entrar em contato com você, provavelmente ela vai tentar entrar, você pode simplesmente dizer a ela de uma maneira muito calma, né? Bondosa. Que você precisa de um tempo para você mesmo e um espaço para lidar com o que ela fez com você. Peça a essa pessoa que respeite os seus desejos e que deixe você em paz. Seja bem fático nisso, viu? Você tem esse direito. As suas emoções, elas vão começar a desvanecer à medida que o fogo se transforma em meras brasas, né? Agora você estará em uma posição muito melhor para pensar com clareza. Você vai conseguir processar os eventos e decidir o que fazer a seguir. Porque você vai estar agindo da forma que você acha que você deve agir. Não sendo coagido, né? Agir da maneira que aquela pessoa quer que você age. Um outro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção é examinar a traição. Muitas pessoas falam assim, Deus, você perdoaria uma traição? Pois bem, o que eu acho sobre traição, eu vou dizer aqui agora. Presta atenção, as pessoas, elas fazem coisas que machucam por todos os tipos de motivos, né? Então pode ser útil para a gente pensar sobre como essa traição de repente aconteceu. Como assim, Deus? Pense comigo. Essa traição aconteceu por quê? Foi um descuido? A pessoa traiu por quê? Foi sobre pressão? O que aconteceu? O que levou aquela pessoa a agir dessa forma? Foi causado por fraqueza? Ou será que foi um ato deliberado, consciente, né? A pessoa sabia o que estava fazendo? Porque, gente, todos nós às vezes dizemos ou fazemos coisas ou algo em uma fração de segundo e imediatamente a gente já se arrepende. Então um ato de descuidado e traição, como revelar informações pessoais, né? Que alguém às vezes contou você em sigilo, ou você contou para a pessoa em sigilo, sem dúvida magoa. Mas para mim, nesse tipo de situação, é algo que é perdoável sim. A pessoa, ela não fez com impensão, né? É difícil a gente imaginar isso tudo. É, porque é um paralelo, né? É um paradoxo que a gente está fazendo aqui. Mas a gente deve sim imaginar o porquê que isso aconteceu, se de repente aconteceu nada, né? De repente surgiu a oportunidade, a pessoa de cabeça, como é quente, acabou fazendo. As pessoas fazem coisas sem pensar. Nós fazemos, todos nós. Então pode ser fácil a gente perdoar quando a pessoa, ela não está fazendo isso da forma, podemos dizer assim, deliberada, né? Quando ela não está pensando naquilo, fez aquilo, sabendo das consequências. O próximo nível acima de uma traição, descuidado, é aquela que ocorre devido à fraqueza de alguém, né? Todos nós somos fracos. A carne é fraca, né? Muitas pessoas falam que pode ser usado isso para desculpa, para poder fazer aquilo que quer. Pode ser sim. Mas na maioria das vezes a carne realmente é fraca. A gente faz coisas que a gente não queria. Obviamente, quanto maior o significado da informação, quando uma pessoa, de repente, conta algo, né? A gente está falando agora de uma traição, não se põe entre amigos. Você contou algo para o seu amigo, para a sua amiga e ela contou isso para outras pessoas. Quanto maior o significado dessa informação vazada, menos fácil é acreditar que o seu traidor revelou ela por engano. Você vai pensar, poxa, ele fez isso porque quis, né? Alguns segredos simplesmente não surgem naturalmente em uma conversa. Então, o próximo nível acima de uma traição é por causa da fraqueza. Algumas pessoas acham extremamente difícil controlar os seus impulsos, né? Mesmo que tenham prometido a outras pessoas que fariam isso. Eu tenho algo comigo que eu levo para a vida. Quando alguém fala assim, Deus, não fala isso para ninguém. Eu guardo para mim. Eu não falo. Eu não conto. Porque eu penso, se acontecesse comigo, se fosse comigo, será que eu gostaria que essa informação fosse vazada? Então, eu fico calado. Não conto. Tanto que tem muitas coisas, eu sei de muitas coisas, de várias pessoas que chegam e me contam. Me contam, né? E eu fico calado. Eu prefiro ficar calado porque eu sei que não é legal esparramar. Eu sei que não é legal fazer fofoca. Algumas vezes, certas coisas, a gente acaba tendo que escapar, né? Por causa de valores espirituais que você segue ou de morais, de moral social que você leva, que você tem que contar. Mas somente nesses casos extremos, né? A gente estava falando sobre essa questão, né? Aí, entre os vícios, você pode, por exemplo, se sentir atraído por uma pessoa, se sentir traído, na realidade, por uma pessoa, um membro da família, simplesmente porque ele disse que iria parar de beber. Aí você descobre que ele está fazendo isso pelas suas costas, né? Está mentindo para você sobre isso. Outras pessoas podem achar quase impossível manter o que você lhes diz em sigilo. Eles apenas precisam conversar com alguém sobre isso, né? Talvez como um meio de processar suas próprias emoções sobre o assunto. Então, às vezes, você contou algo para alguém e aquela pessoa, ela não digeriu aquilo muito bem. Então, ela vai contar para outra pessoa, né? Fala assim, olha, falou de tal, falou de tal, me contou isso, isso, isso e aquilo outro. O que você acha? A pessoa está falando aquilo para tentar entender você, né? De repente, você não agiu de uma forma bem legal, então a pessoa está fazendo aquilo ali para entender você, buscando uma opinião. É correto? Não. Mas quando a traição ocorre dessa forma, né? A traição dentro da amizade é até compreensível para a gente entender o lado da pessoa, tentando buscar um entendimento. Agora, falando sobre examinar o relacionamento. Alguém de quem você gosta ou magoou recentemente? Mas em quanta dor emocional você está? Você está magoado muito ou você já está querendo perdoar? Eu acho que isso tudo depende da proximidade que você tem do relacionamento com a pessoa, né? Depois de uma traição, você provavelmente se perguntará o quanto essa pessoa significa para você. Porque a traição por um amigo, né? Que a gente estava falando agora há pouco, de quem você de repente se afastou e que agora não vê mais do que uma ou duas vezes por ano, vai ser muito diferente da traição por um cônjuge ou pai, que é uma parte muito importante de sua vida, né? De uma esposa, de um marido, da mãe, do pai, de pessoas mais próximas da sua família, né? Que envolve ali lá seus familiares, de uma traição de amigos. São graus diferentes, né? O quanto você valoriza o relacionamento vai determinar se você vai escolher manter essa pessoa em sua vida ou se você vai abandoná-la para sempre. É algo que a gente vai falar, inclusive, no próximo episódio. Interessante é que nessas situações, né? Pode ser útil conversar sobre o incidente, os sentimentos que você tem a respeito com um convidente de confiança, né? Mas de repente uma pessoa que você tem certeza que não vai contar nada. De repente para uma pessoa que você já contou um segredo muito importante na sua vida, e que você sabe que aquela pessoa não contou. Então você tem confiança e você vai contar, olha, eu tô magoado com isso, isso e com o outro. O que você acha? Isso vai te ajudar a digerir toda a situação. Algo bem interessante também é que você pode fazer é incutir uma mentalidade de vítima, né? Por meio da qual você se concentra no que foi feito a você e em quem o culpado é por isso, né? Aquela pessoa, ela fez isso. Mais uma vez voltando naquela questão. Foi deliberadamente. Você está se fazendo de vítima? Será que você também já não se... Às vezes não fez algo também que possa ser considerado traição? Então entra muito na parte do perdão. O perdão é um gesto muito, muito valioso, né? Assim, é algo que é incrível. Quando eu vejo uma pessoa que consegue perdoar a outra por algo que é muito extraordinário, eu acho muito bacana. Porque perdoar não é fácil. Mas quando você perdoa, você se sente bem. Só que às vezes o perdão não vai vir de uma hora pra outra. Então, por isso, a gente deve refletir por todos os meios. Tornar uma reflexão produtiva. Que não se detenha muito, né? Que de repente você não bate e fica digerindo aquilo por muito tempo. Mas que você vai seguir em frente. Vai seguir a sua vida. Algo interessante também, que a gente vai falar inclusive no próximo EP, é falar com a pessoa que o traiu. Eu acho que esse aí é um dos graus mais difíceis, né? Da gente superar uma traição. Requer coragem, determinação. Mas de repente, o que você diria pra uma pessoa que traiu você? A pergunta é difícil, né? De repente, pensa aí naquela pessoa que te traiu. Você contou um segredo. E essa pessoa contou pra outra pessoa. Pensa que chato isso, hein? O que você falaria pra essa pessoa? Ou o que você falou? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo EP. Antes da gente encerrar, eu quero mandar aqui um alô pro Maciel, da cidade de Campos. Campo Formoso, na Bahia. Né? Isso, Maciel. Abração pra você. Abraço também pra Camila. Camila Fernanda, de Foz do Iguaçu, do Paraná. E também pra Jennifer, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Abração pra vocês, viu gente? Obrigado por terem mandado lá no Instagram. Próximo EP, quinta que vem. Quinta que vem eu te espero aqui pra gente falar mais um pouquinho. Usar esse espaço de tempo, né? Esse restinho de noite pra falar de paixão, pra falar de amor, pra falar de situações que envolvem os nossos sentimentos, né? É bem legal quando a gente para um pouco pra refletir nessa situação, hein? Traição é algo pesado, né? É um assunto que muitas pessoas preferem não falar. Mas o que a gente fala aqui no nosso Seus Live? Gente, uma ótima noite pra você. De repente um ótimo dia, uma ótima madrugada. Enfim, uma ótima tarde. De repente se você estiver ouvindo isso aqui depois pelas plataformas de streaming, né? Enfim, que você seja feliz. E até a próxima semana. Beijo, gente. Tchau. LogSongs A emoção está no ar Tchau. Tchau.